Vai, tá filmando? Ah, essa música! Ela é uma música de fada, não é nada de terceira. Só é porcão e saco peidão. O que é saco peido? Vamos lá! Vamos lá! Que porco! Que porco! Que porco! Que porco! Que porco! Que porco! E porquinha! Que porquinha! Solta o peidinho... Que porquinha! Que porquinha! Solta o peidinho... Que porquinha! A��게요! Cobinho dos secados, ficou vivo! Vai com essa porcaria!